Levantando, Marquinhos não dominou, ou melhor, Marcelinho, olha aí, GOOOOOOOL!!! Abre o marcador do Maracanã, o time do Flamengo, Caucho! Júnior, Marcelinho, toca de volta, tava bem marcado, Ailton veio de trás pra ajudar, Júnior abriu, recebeu lá na ponta direita, Saiu o cruzamento, Marquinhos, saiu o goleiro, ele toca, tá lá, GOOOOOOOL!!! Do Flamengo, Marquinhos, e o Flamengo bate a escanteio, com a abraça fechada do Júnior, olha lá o gol, GOOOOOOOL!!! O Marcelinho, me pareceu o último toque do camisa 17! Faz a festa, a torcida do Flamengo! Mais uma tentativa do Valderrama, parando na marcação do Flamengo, e o Júnior arranca na velocidade! Marcelinho acompanha, lançado em condição legal, saiu o goleiro, pintou o quarto, tá lá, GOOOOOOOL!!! Gol do Flamengo, quarto rubro negro, o segundo de Marcelinho no jogo! Um lance que ficou desenhado! Ailton, Alcindo, ergueu a cabeça, agora sim o cruzamento, olha o desvio, a sobra do Zinho, bateu no canto! É BOOOOOOOL!!! Zinho! É abraçado pelos companheiros, é festejado, brilha a estrela do camisa 11 nesta sua volta ao time do Flamengo, exatamente aos 31 minutos! Corre do Médias... Um system básico benevolente o Roadblocks. Megr chưa, mas pelo menos não!